Olá pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês nossa rotina de caminhada pra ir pra feira, tá bom? Deixa, deixa inscrever no nosso canal, deixar o seu like pra ajudar a gente. Segue também a gente no Instagram, Facebook, vou deixar aqui do montadinho pra vocês, não esquecer. Acompanha aí e vamos lá com a gente. Agora estamos se arrumando pra ir pra feira, aí estamos colocando a barraca dentro do carro. Eu já arrumei aqui, ó, que é pra não mexer, não estragar o banco. Coloquei um plástico, coloquei a mesinha aqui. Mostramos pra vocês como a gente faz preparativo pra ir pra feira. Vamos lá. Aqui é a parte maior da barraca, onde eu vou colocar bem aqui, ó. Tem que achar ela bem aqui pra caber tudo. Agora a barraca já está dentro do carro, ó, como fica aqui, ó. Encaixadinha no banco aqui, eu coloco o tropone embaixo pra não sujar o banco. Ó, bem encaixado aqui, ó, entre os bancos. Aqui é a parte maior da barraca e aqui é a parte menor. Aquelas partes que encaixam. E aqui é o balcão. Um guarda-chuva vai saber se chove, né? Então, sempre um guarda-chuvinha. Agora a gente colocamos as nossas suculentas pra vender dentro dessa caixa de isopor. Que é onde tem o tamanho, ó, pra colocar uma em cima da outra. Assim não quebra as suculentas, ó. Não tem espaço pra colocar uma em cima da outra. Aí agora vamos encaixar as suculentas dentro do carro. Encaixar as caixas dentro do carro. Antes de tudo, vamos encaixando aqui, ó, o espaço que sobrou as plantas maiores. Aqui vamos colocar a nossa espada de São Jorge. O sol gosta bastante também da espada de São Jorge. E vamos encaixando os buraquinhos as suculentas que a gente consegue carregar nos buracos pra encaixar, né? As suculentas. Eu já mostro mais. Agora pronto. Arrumamos o carro. Ó. Um em cima da outra. Assim faz que elas não se machucam. O álcool em gel aqui, ó, pra proteger a mão dessa pandemia. Um encaixado em cima da outra. Aqui as plantinhas também. Encaixadinha ali, ó. A gente não vende só suculentas. Me deu muito meio complemento, né? É... Hortaliças, coisas. Tudo encaixado. E aqui, ó, o morango. Se não comprar, eu vou ter que fazer o sacrifício. De comê-los. Olha que lindos. O rabo de macaco tá ali encaixadinho atrás do banco. Aqui, encaixado. Tudo encaixadinho. Aera. Samambaia. Tudo encaixado aqui. Mamãe pronta também. Tudo encaixado. Agora bora fechar. E bora ir pra feira com mais um dia. Acabou que eu mostro pra vocês na feira a barraca montada. Não conseguimos mostrar pra vocês. Amãe na barraca. Mas aí já é a barraca armada já. Se preparando pra começar mais um dia. Espero que vocês tenham gostado mais um dia da nossa rotina. Inscreva no nosso canal. E deixa aí o seu like se você tenha gostado. Compartilha com seus amigos. E segue também a gente no Instagram. E no Facebook. Vou deixar aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.